E aí pessoal, nesse vídeo aqui vou tirar uma dúvida de um inscrito, por isso que é importante você deixar sempre a sua dúvida aqui nos comentários, tá? E essa dúvida é sobre acordes dominantes secundários, tá? Exemplo aqui, campo harmônico de Dó, ele pode aparecer em dominantes secundários, que no caso pode ser 1 a 7, né? Vai para o Ré menor, porque o dominante mesmo do campo harmônico de Dó é o Sol 7, né? Quando aparecem outros acordes com sétimo, se chama dominante secundário. Esse é bem comum, né? Esse Lá 7 aqui é bem comum, né? Então, a dúvida do aluno é que escala eu uso, tá? Mas antes de eu explicar que escala você usa, se inscreve aí no canal, dá a força aí, deixa uma sugestão, deixa um comentário que engaja muito o vídeo. Dessa forma aí o YouTube vai entregar esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Se você também quer entender tudo de harmonia, eu vou deixar alguns materiais na descrição que vai fazer a diferença na sua forma de tocar. Então, voltando aqui para o assunto. Que escala eu vou usar? Bom, você tem que analisar a função do acorde. Esse acorde aqui é um acorde dominante, mas ele é dominante de quem? Ele é dominante do Ré menor. Então, eu tenho que fazer a escala de Ré menor. A escala de Ré menor, ela tem o quê? Tem um Si bemol, né? Só tem um acidente, que é o Si bemol. Então, eu faço a escala. Ré, Mi, Ré, Mi, Fá, 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 Lá, Si bemol. Opa! Né? Mas, como tem um dominante, a gente usa a menor harmônica. Se você não sabe o que é menor harmônica, tem esse vídeo aqui no canal explicando a escala menor harmônica. É só você pesquisar, tá? No canal, você vai encontrar. A escala menor harmônica é a escala menor do acorde aqui, em questão. E você fazer o sétimo grau aumentado, porque conta da terça da dominante, ó. A terça. Então, eu vou fazer a escala de Ré menor, mas vai ter a terça do acorde dominante, que no caso é o Dó sustenido. Pessoal, não precisa ficar com, assim, ah, muita informação. Não, se você é assistir a aula passo a passo, entender o que é uma escala menor harmônica no vídeo que eu indiquei, né? Só você pesquisar aqui no canal, você vai entender de boa, tá? Então, ó, eu tô aqui, Dó, campo harmônico de Dó. Eu tô usando a escala de Dó. Surgiu o Lá 7, e eu tenho que analisar a função dele. Ele tá sendo a dominante do Ré menor. Então, eu vou usar a escala menor harmônica de Ré. E é o quê? Ré, Dó sustenido, Si bemol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Ó, Dó sustenido de novo aqui. Bom, se tivesse uma corda Ré grave aqui, a sétima corda. Então, você tem que ter essa escala. Ou então, pegar a escala devagarinho, uma oitava, ó. Pegar aqui de Ré. Ré. I, Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó sustenido, Ré. Então, pega uma oitava, depois você vai estendendo, tá? Não precisa pegar a escala inteira. A galera sente dificuldade porque quer pegar tudo de uma vez. Você pega um bloquinho aqui da escala, pra se acostumar. Olha só o som. Chama o acorde. Depois fica pro Ré menor. A mesma coisa é pra 2, 5, 1, né? Com dominante secundário. Dentro do campo harmônico de Dó. Um 2, 5, 1 muito comum no campo harmônico de Dó é esse 2, 5, 1 aqui, que é o Sol menor e Fá. Pro acorde maior é mais simples, né? Que você não precisa fazer a menor harmônica. Aqui tá sendo um 2, 5, ó, tá sendo uma dominante secundária. Que é um dominante, um acorde com sétimo, pra resolver em Fá, tá? E isso tá no campo harmônico de Dó. Tô aqui em Dó, ó. Só que tem música que tem isso, né? Tem muita música assim. O que é que você pode fazer aqui nesse 2, 5, 1? Você tem que perceber qual é a função desse 2, 5, 1, né? Ele tá fazendo o quê? Ele tá sendo 2, 5, 1 de quem? 1, 2, 5, de Fá. Então, o que é que eu faço nesse 2, quando faz um Sol menor, um Dó 7, um Fá? Aqui eu faço a escala de Fá, né? A escala de Fá, Fá é relativo de Ré menor, então é aquela mesma escala, que é com alteração, que no caso é o Si bemol. Então. Nó 7, ó. Cabe a mesma escala. Resolva no Fá, tá? Isso é só pra você ter noção de que escala usar na hora da improvisação, na hora da criação das baixarias. E é também fundamental você saber os arpejos. Você faz o Lá 7, você pode fazer o arpejo de Lá. Lá, Dó 7, que é só terça, né? Mi, a sétima, que é o Sol, e depois a fundamental. Você vai vendo as notas dos acórdios, né? A harmonia, o que é? Quando você toca simultaneamente. Quando você toca uma nota por vez, você chama de arpejo, né? Então, ó. Então, assim. O dominante, ou ele vai pro menor, ou pro maior. Então, você... Você mapeia o acorde, faz o arpejo, né? Pode fazer a escala. Eu posso juntar, ó. Então, é dessa forma que você cria frases, tá? E eu tô pensando em fazer uma série de vídeos só sobre arpejo. Se você concordar aí, aprovar a ideia, deixa nos comentários que você quer essa seleção de vídeos só sobre arpejos, porque eu acho que é fundamental tanto pra explorar a sua técnica, né? Pra você ter essa técnica do dedilhar, do polegar e tudo. E isso vai melhorar também na sua improvisação, criação de frases. Se você gostou da ideia, então deixa o like aí, ajuda esse canal a crescer, compartilha com os amigos. Lembrando que se você quiser um material de harmonia pra entender tudo isso, vou deixar aqui na descrição. Também tem o meu material que é super barato, é um valor de um lanche, muito barato mesmo. só sobre inversão de acorde pra você dominar toda a extensão do braço, os acordes, esses acordes que você não tem o costume de fazer, tá bom? Então, obrigado por assistir até o final e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.